Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem do anti-herói Namor, o Príncipe Submarino. O Namor surgiu pela primeira vez na revista Motion Picture Funny Weekly, onde foi contada a sua história de origem, que, posteriormente, foi expandida na revista Submariner nº 33 e na revista Fantastic Four nº 4. A história de Namor começa quando o Capitão Leon Mackenzie utiliza explosivos em uma expedição na Antártica para abrir caminho para o seu navio atravessar em segurança. Entretanto, o que ele não poderia imaginar é que havia bombardeado a lendária cidade de Atlântida, onde viviam os Homo Mermanos, uma raça de seres azuis com sobrancelhas engraçadas. Centenas de vidas foram perdidas rapidamente, e isso fez com que o Rei Takori enviasse sua filha Fena à superfície para descobrir qual o motivo do ataque. Ao chegar à superfície, Fena conhece o Capitão Mackenzie, mas não consegue se comunicar com ele por não saber falar inglês. Entretanto, isso não impediu que o intenso amor florescesse e os dois acabassem se casando. Na união de uma Atlântida com o humano, surge o primeiro ser humano híbrido, chamado de Namor, nome escolhido por sua mãe que significava o Filho Vingador. Nesse meio tempo, o Rei Takori envia uma tropa para resgatar a sua filha, que ele acreditava que estava em um cativeiro. Uma intensa luta é travada, que termina com a morte do Capitão Mackenzie e de toda a sua tripulação. Crescendo ao lado de sua mãe em Atlântida, Namor tomou ódio pelos habitantes da superfície, que continuavam a destruir sua casa, o oceano. Com isso, o herói cresceu atacando diversos navios e matando vários marinheiros. Certa vez, Namor estava atacando os seres da superfície, causando caos em uma ponte, quando, de repente, surge o Toche Humana. Não, não o Toche Humana do Quarteto Fantástico, mas sim Jim Hammond, o androide que entava em combustão ao entrar em contato com o oxigênio. O Toche Humana tenta impedir o nobre submarino, quando, de repente, IMPARE OS REX! Os dois iniciam um intenso combate, que termina com o príncipe de Atlântida como vencedor, após conseguir prender um androide em um tubo. Por um curto período de tempo, Namor parou de atacar os humanos, mas isso mudou na revista Human Tosh nº 5. Quando, ao retornar à Atlântida, o nosso anti-herói descobre que seu povo foi destruído, vítima de uma batalha naval entre nazistas e comunistas. Namor retoma o ódio pelo povo da superfície e começa a enfrentar as tropas do Eixo, ao lado do Toche Humana e do Capitão América. Juntos, eles formaram um esquadrão vitorioso, que, posteriormente, seria chamado de OIS Invasores, com a entrada de outros heróis. Após diversas batalhas, Namor acaba perdendo a sua memória e desaparece por anos, passando a viver como morador de rua. Um dia, o nobre submarino se envolveu em uma briga em um bar, onde estava presente Johnny Stormi, o Toche Humana do Quarteto Fantástico. Facilmente, o anti-herói derrota todos os seus oponentes, e isso deixa Johnny curioso em saber quem era, na verdade, esse homem. Usando seus poderes para barbeá-lo, o herói flamejante descobre que, na verdade, o baderneiro era o Namor, o príncipe submarino. Percebendo que ele havia perdido as suas memórias, o Toche Humana o leva até o oceano, onde Namor entra em choque e recupera todas as suas lembranças. Com isso, o personagem retoma o seu ódio contra o povo da superfície, ao descobrir que o que havia sobrado de Atlântida no primeiro ataque foi destruído durante o teste de bombas nucleares. Imperius Rex! Namor fica furioso e decide utilizar um artefato de Atlântida para comandar um monstro em um ataque a Nova York. Felizmente, o Lorde dos Mares tem seus planos frustrados pelo Quarteto Fantástico, mas acaba desenvolvendo uma afeição por Suus Torme, a Mulher Invisível. Sem sombras de dúvidas, o príncipe submarino é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, podendo respirar tanto na terra quanto na água, possuindo velocidade sobre-humana, superforça, telepatia com animais marinhos, superresistência e além do fato de ter asas em seus pés, que o concedem o poder de voar. Essas asas somadas com o fato de Namor ser um híbrido, deram a ele o status de mutante, se alinhando algumas vezes ao grupo X-Men. Aparecendo em diversas mídias, Namor já ganhou sua própria série animada em 1966, com os desenhos desanimados da Marvel. E também apareceu em um dos episódios do desenho do Quarteto Fantástico, de 2006. Não deixa de conferir o nosso unboxing do Marvel Legends do Príncipe Submarino, ou assista a nossa origem estendida com mais de 10 minutos sobre o Namor. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E esse é o Cataplex!